Música Olá, o repórter NBR está de volta com as notícias do governo federal. Quem mora aqui no Distrito Federal tem menos de um mês para migrar para o sinal de TV digital. O prazo final para o sinal analógico na região já é no próximo mês. Imagem muito melhor, mais nítida e colorida. Assim será a TV de todos os brasileiros quando o sinal digital terminar de ser implantado em 2023. Mas no Distrito Federal, a troca do sinal analógico pelo digital termina mais cedo, no próximo dia 26 de outubro. Cada emissora fez o seu próprio grupo, disseminou o conhecimento da digitalização, criando grupos digitais, fazendo convênio com a sociedade, com as prefeituras, colégios e órgãos de sociedade que possam disseminar o que é a TV digital. Edilene é beneficiária do programa Bolsa Família. Como todos os outros que recebem o benefício, ela tem direito a um conversor digital de graça. Melhorou bastante para mim também, né? Porque aqui pegava o chuviscã na televisão, quando chovia, às vezes saía do ar e agora facilitou bastante. Esse aqui é o conversor digital da Edilene. O fio branco vai até a antena que ela instalou no telhado, o preto vai até a televisão. Pronto! Com essa instalação simples, a Edilene já consegue assistir televisão com qualidade muito melhor. Facilitou bastante. Ainda mais para a gente que tem criança, que gosta de assistir, quando saía do ar, as crianças ficavam chorando, se zangavam. Aí eu peguei e a gente foi bastante melhor para a gente. No Distrito Federal, quase todo mundo já fez a troca. Os kits a gente tem, em valores absolutos, aproximadamente 250 mil kits. Isso representa, se a gente for considerar o público inscrito, já no Bolsa Família especificamente, 90% desse público já retirou. E, de forma geral, considerando todos os programas sociais do governo federal, um pouco mais de 60%. A gente ainda tem a expectativa de elevar esse número até a data do desligamento. E, posterior ao desligamento, a gente também vai continuar a fazer essa distribuição durante um tempo. É, mas quem mora na região deve ficar ligado. O bom mesmo é não deixar para a última hora. A gente recomenda sempre que se antecipe, não deixe para o final. No final pode ter algum tipo de empecilho e ficar sem ver televisão, acho que ninguém quer isso. Então, a gente recomenda que, de fato, se adiante e faça a preparação. Isso aí, né? Ficar sem ver em NBR, não dá. O rebanho bovino brasileiro alcançou a marca recorde de 215 milhões e 200 mil cabeças em 2015. O crescimento foi de 1,3% em relação a 2014. Os números foram divulgados pelo IBGE. A região centro-oeste é a principal produtora, responsável por 33,8% do gado nacional. Recorde também na pecuária suína, que cresceu mais de 6% e chegou a 40 milhões de cabeças no ano passado. Com os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016, o crescimento do turismo no mês de agosto superou os 38%. Para manter o setor aquecido, foi lançada no Rio de Janeiro uma campanha para incentivar o turismo interno. Viva de Perto é o tema da nova campanha de marketing do Ministério do Turismo, que busca incentivar o turismo nacional após os Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Cerca de 90% dos viajantes que foram aos eventos esportivos pretendem visitar outros lugares do país. Para isso, o Ministério quer estreitar a parceria com o setor e qualificar a estrutura de turismo. O Ministério vem trabalhando fortemente na qualificação, vem trabalhando no treinamento, vem trabalhando de uma maneira mais ampla e organizada junto ao trade, na questão da acessibilidade também, que não podemos esquecer as pessoas com deficiência. Eles são um segmento importante também do mercado, entendeu? Então nós estamos trabalhando muito conjuntamente com todos os setores envolvidos da área turística para que mais e mais a gente melhore, a gente melhore mais ainda a maneira de nós recebermos os turistas. O Ministério também lançou uma cartilha com dicas para atender o turista idoso. É uma publicação voltada para estabelecimentos turísticos com foco em melhorar o atendimento para este perfil de viajante. A Organização Mundial do Turismo defende que o slogan e o lema para a comemoração deste ano é Turismo para Todos. Entre esses todos, inclusive, está o idoso também, que é um segmento forte da nossa população, que tem que ser estimulado para viajar, tem que ser estimulado para passear, tem que ser dito que é importante ele também conhecer outras culturas, conhecer a gastronomia de outros locais. E a cartilha vai nesse direcionamento mostrando o marco legal e de como que eles podem estar ao cumprir a lei atendendo um segmento importantíssimo. O déficit da Previdência deve chegar a 120 bilhões de reais neste ano, mais de 10% do PIB, segundo a equipe econômica do governo. Na terceira reportagem sobre a reforma da Previdência Social, vamos falar sobre o risco que existe se nada for feito agora. Segundo o governo, a intenção da reforma é garantir direitos e não prejudicar trabalhadores e aposentados. Muito se fala sobre o custo da Previdência para o Estado e para a população brasileira. Mas, afinal, o que isso representa no orçamento do país? Hoje, o Brasil gasta 7,3% do PIB com a Previdência. Segundo uma pesquisa do IPEA, esse número deve ultrapassar 10% em 2030, chegar a 17% em 2050 e em 2060. A estimativa é que o país gaste 20% do PIB com a Previdência. Se a gente não fizer a reforma, a gente tem hoje um gasto da Previdência como percentual do PIB que fica na faixa de 8%. Em função do envelhecimento populacional, esse gasto de 8% vai crescendo e chega a algo como 17%, 18% lá na frente. O que a gente está falando em outras palavras? Que ou a gente vai ter que custar gastos em 10% do PIB lá na frente, em outras áreas, para poder sustentar a Previdência, ou então a carga tributária, que hoje está na faixa de 35% do PIB, vai ter que subir para 45% do PIB, algo desse estilo, em 10 pontos percentuais, para poder sustentar o pagamento da Previdência. Somente do INSS, sem contar a Previdência dos Servidores Públicos. A economia do Estado funciona como a economia de uma casa. Se a família precisa gastar mais, vai precisar conseguir esse dinheiro em algum lugar. No caso do Estado, essa maneira de conseguir mais dinheiro é com mais impostos pagos pela população, o que diminui os investimentos e o crescimento da economia. É por isso que muitas vezes, assim como as famílias, o Estado precisa optar não por gastar mais, e sim por rever como estão sendo feitos esses gastos. Quando aparece um gasto extra, a gente refaz o orçamento, refaz as contas, e para que você consiga arcar com todas as suas despesas e tudo mais. A Previdência está custando quase um terço, consome quase um terço de todos os impostos e contribuições que são recebidos pelo Estado. Então fica muito pouco para atender as demais necessidades, se você levar em conta que 8,5% do PIB é com juros. Então, sob esse ponto de vista, claramente, nós temos um problema de financiamento da Previdência como ela está hoje. E é por isso que se impõe uma reformulação dos critérios de concessão dos benefícios. O secretário da Previdência, Marcelo Caetano, garante que a reforma vem para garantir direitos. A reforma da Previdência é feita para garantir o direito, não para perda de direito. Você está fazendo a reforma da Previdência para poder prometer, cumprir o que você promete em relação ao pagamento das aposentadorias e pensões lá na frente. Nós ficamos por aqui, você já sabe, voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades também nas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri